Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Thiago, esse aqui é o Diário Planeta Nauta, e hoje eu vou falar sobre o passe de maestria de Cória. Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui, caio de paraquedas nesse vídeo, não conhece nosso canal, dê uma olhadinha aí depois desse vídeo, em outros vídeos nossos, a gente aborda muitos assuntos dentro do mundo do Magic the Gathering. E se você curtir esse canal, deixa seu like aí nos vídeos, se inscreva para não perder nenhuma novidade, beleza? O assunto de hoje, galera, é um assunto que eu tive que pensar bastante sobre isso. Agora que a coleção de Cória chegou, eu já fiz um vídeo sobre o passe de maestria, mas eu repensei, repensei, repensei de tanto analisar. Eu cheguei a uma conclusão de que sim, eu estava errado, e eu mudei de opinião com relação ao passe de maestria. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhada sobre o vídeo onde eu falo da redução no passe de maestria, na questão de recompensa, né? Do tanto que você paga para o tanto que você recebe. Sim, essa redução é real, essa redução ela existe, porém, eu acho que ainda assim vale a pena comprar o passe de maestria de Cória, e eu vou mostrar para vocês por que, galera. Vamos lá para o MTG Arena. Uou, essa coisa linda aqui. Galera, esse é o passe de maestria de Cória, tá? E o que acontece? Para quem não entende, né? Quando você paga 3.400 gemas, você vai liberar esse passe de maestria aqui embaixo, que tá vendo que tá cadeadinho aqui em cima de tudo? Você vai liberar. O de cima é o passe de graça, então cada vez que você vai ganhando experiência, você vai subindo o nível, e nível sim e nível não, você vai ganhando recompensa aqui em cima, né? Tem algumas vezes que vocês ganham nível sim, nível sim, mas normalmente é nível sim e nível não. Aqui embaixo você ganha recompensa em todos os níveis, além de que, quando você libera o passe de maestria, você já ganha, né, o avatarzinho aqui do filhote régio, né? Não, na real é o pet, o avatar do Luca, e o shield do tubarão aí, do charquinado. Só isso aqui já tem um certo valor, que eu não vou nem levar em consideração pra contabilidade do que eu imaginei, se vale a pena ou não o passe, tá? Vamos lá, galera. O que eu usei aqui pra levar em conta se vale a pena ou não, e mudar minha opinião com relação ao passe? Tudo é um... Eu tentei converter o máximo de bonificação em gemas, porque você gasta 3.400 gemas pra comprar o passe, então, basicamente, é essa moeda que você tá gastando. Quando você completa o passe de maestria, nesse caso agora a gente vai ter 80 níveis pra resgatar, a gente tem 70... Não, é, são 70 dias, se não me engano, pra resgatar 80 níveis. Então você tem que realmente jogar muito, muito, muito esses próximos meses pra poder completar e realmente fazer valer a pena o passe. Quando você joga esses 80 níveis, você vê que em vários níveis aqui você ganha gema. Ó, aqui, 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 então basicamente são... Aqui nas minhas contas, você vai ganhar 800 gemas de volta. Então, no 1 pra 1, gastou 3.400, ganhou 800 gemas de volta. Bem, você não recebeu tanto assim de volta. Mas, se você parar pra prestar atenção, você também ganha bastante gold. E nessa contagem do gold, ó, tá vendo? Na contagem do gold, você vai estar ganhando 4 mil, tá? 4 mil de gold. E como que eu converto gold pra gema? Como que eu faço essa contagem? Gente, é muito simples. Se vocês forem na loja pra comprar um booster, vocês vão ver aqui, um booster de corea é mil gold. Três boosters, 60 gemas. Ou seja, se você dividir 600 por 3, vai dar 200. Um booster, que são 200 gemas. Um booster, mil gemas. Mil gemas igual a... Mil gold igual a 200 gemas. Se você tá ganhando, no passe de corea, é... 4 mil de gold, isso quer dizer que você tá ganhando 800 gemas. Então, basicamente, você tá ganhando 800 gemas puras, 800 gemas convertidas de gold, já aí são 1.600 gemas. Tá ficando melhor. Mas não é só isso, galera. No passe de corea, você também ganha vários boosters. Ah, Thiago, mas eu não ganho booster de corea, que é da coleção atual. Ok. Mas se você for na loja comprar booster de qualquer coleção, ela não muda. Todos os boosters são mil de gold. Não é porque a coleção tá fora do T2, olha lá, fora do standard, que ela diminui o preço. Não, é mil de gold. Então, todos os boosters valem mil de gold. E, na minha contagem aqui, são 20 boosters no passe de maestria pago. 20 boosters são 20 mil gold. Se você quisesse comprar 20 boosters, você ia ter que gastar 20 mil gold. E 20 mil gold convertendo para gemas são 4 mil gemas. Então, aí, você já passa do valor de 3.400 que você gastou inicialmente. Então, você pega 4 mil mais as 1.600, né, anteriormente, que é as gemas por asil e o gold em si, você já tá aí com 5.600 gemas de valor cru, né, se você parar para analisar friamente. Então, gente, só aí, você tá ganhando muito mais do que você tá investindo. Fora que, você aqui tem card styles que, pra mim, você pode não se importar nem um pouco com isso, mas existem muitas pessoas que se importam. Eu, particularmente, me importo muito. Eu adoro card styles, sim. Eu adoro card foil na vida real. Eu sou bobão, adoro carta promo. Então, eu adoro card foil. Então, card style pra mim é ótimo. São 25 card styles que você vai ganhar aqui. Além disso, ainda tem o token de draft. Esse draft, esse token de draft aqui, se eu não tô enganado, você pode usar em qualquer draft que exista hoje na arena. E hoje vão existir três tipos de drafts, tá? Que vai ser o draft tradicional de core. Na verdade, vai ser draft tradicional. Esse é o melhor de três, tá? Na real, você vai ter... Não é melhor de três, né? Se eles mantiverem esse estilo, você vai jogar três partidas. Se você conseguir três vitórias, você vai ganhar premiação máxima ou você vai ganhar outra premiação. E aí, você vai ter draft premium ou draft ranqueado. Eu imagino que esse token você possa jogar qualquer um dos três tipos de draft. Não tenho certeza. Se for isso, gente, esse draft aqui vale 1.500 gemas. Esse outro draft aqui também vale 1.500 gemas. e esse outro draft aqui ele vai valer 750. Talvez aquele token de draft valha pra só uma das duas. Mas supondo que ele valha pras três ou valha só pra essa, são mais 750 gemas. Falando nisso, galera, se você tem a dúvida assim, Thiago, eu quero jogar draft. Qual draft vale mais a pena? Vou fazer um vídeo sobre isso, vai sair em breve no canal, então fica ligado. Vou fazer um vídeo dissecando esses três drafts, qual que é o melhor pra jogar, beleza? Então vocês estão vendo como que o valor disso aqui é muito alto? Fora que você ainda ganha as orbes, você vai na árvore de maestria pra colocar as orbezinhas bonitinhas aqui e aí ganhar os cardezinhos bonitinhos. Enfim, pra muita gente é besteira, eu particularmente curto muito. Você tem o patchzinho que você ganha as variações do patch, você tem aqui também, se eu não me engano, um outro shield que é dessa arte lindíssima do Noah Bradley, né? Que é a... Como é que é? A canção da criação. E... E, cara... Basicamente é isso, na minha conta, na minha conta pessoal, é... Isso aqui passa... O valor... Passa muito além do valor investido, então, sinceramente, eu preciso me redimir com relação a vocês, pra quem assistiu outro vídeo e ficou pistola e não quis comprar o Passa de Maestria, decidiu não comprar. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nessas contas que eu fiz, se vocês não concordarem, tudo bem. Se vocês acharem que eu estou errado de alguma forma, deixem aí nos comentários. Mas, na minha opinião, na minha visão, no que eu tô vendo aqui agora, abrindo e tendo contato com essa coleção, é... Eu acho que sim, vale a pena comprar o Passa de Maestria, inclusive, pra vocês não acharem que eu tô trolando, que eu tô sendo doidão, vou pagar. Não acho que vale a pena pagar isso aqui, tá? Não paguem 5.400, não paguem, mas eu vou pagar aqui o de 3.400, tá? Pronto. Confirmei. E é isso. Já vou até mudar o filhote aqui. Não vou mudar nada não, porque o meu é o... É o... Não vou mudar o filhote não, porque o meu é do... É o troféu do PV. Então, o troféu do PV é o troféu do PV, irmão. Então, galera, é basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho medo de voltar atrás das minhas opiniões se eu achar que eu tô errado ou se alguém me mostrar que eu preciso enxergar as coisas sobre outra ótica, me mostrar essa outra ótica. Eu, dessa vez, sozinho mesmo, eu consegui analisar e pensar que realmente vale a pena. Então, comprei, gastei e é isso. Se vocês quiserem, gaste também. Se vocês acharem que não vale a pena, não gastem. Aí, é com vocês. A conta é de vocês. Façam o que vocês quiserem. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha servido pra sanar a dúvida de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se curtiram o vídeo, deixem o like e compartilhem. E, como sempre, se não são inscritos no canal aí, inscrevam-se pra ajudar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração e até mais.